Mas é o seguinte, por causa da mudança de comportamento da população, alguns hábitos foram sendo alterados através dos anos. E por isso, alguns estabelecimentos comerciais perderam a força que tinham. Um bom exemplo disso são as bancas de jornais e as revistarias. O senhor João, há 46 anos, tem uma revistaria, mas os dias vendendo jornais e revistas estão contados. Há 46 anos, o senhor João cumpre a mesma rotina. Ele abre as portas aqui da revistaria, que fica bem no centro de Arassatuba, e vem aqui, neste banco, atender os clientes que vêm em busca de jornais e de revistas. Mas o comportamento da população mudou e a internet tornou o acesso a estes conteúdos muito mais rápido. Aí o movimento aqui na revistaria diminuiu bastante. E daqui a pouco você vai conhecer a história do seu João e o pedido dos clientes para que a revistaria continue aberta. Ó, seu João, vamos conversar, seu João. O senhor não vai fechar isso aqui, né, seu João? Aqui é um ponto turístico. Aqui, ó, eu aprendi a vir a gostar de banca por causa disso. E eu não morava aqui, hein? Agora há pouco você viu que hoje sábado chegou até a revistaria do seu João, que há 46 anos atende os clientes que procuram livros, jornais e revistas. Mas como o hábito da população mudou e a internet ganhou espaço, o pouco interesse por revistas e jornais impressos fez com que o seu João tomasse uma atitude importante e que coloca fim em quase cinco décadas de história. Ele vai vender o ponto e a revistaria vai fechar. Por que o senhor acha, assim, que esse ramo de revistaria perdeu um pouquinho de força? Foi por causa da internet? Foi. A internet é que derrubou a revista. É, a internet. Hoje a pessoa que chega a ver no domingo, aqui em Araçatuba, geralmente chega no domingo, mas no sábado ele já tem, já pegou o celular lá, ele já tem a notícia. Como é que vai ser a vida do senhor sem a revistaria? É, como eu te disse, eu não sei ainda, viu? Eu também estou preocupado com isso daí, porque para ficar em casa, no apartamento, o dia inteiro, né? Vai ser um pouco difícil, né? A gente vai ter que fazer o que eu vou fazer com 84 anos, né? Pescar. É, mas pescar não dá para pescar todo dia, né? E durante nosso bate-papo, alguns clientes da revistaria apareceram preocupados com a notícia do fechamento. O Jorge foi um deles. Ó, seu João, vamos conversar, seu João. O senhor não vai fechar isso aqui, né, seu João? Aqui é um ponto turístico. Aqui, ó, eu aprendi a vir a gostar de banca por causa disso. E eu não morava aqui, hein? Eu morava em São Paulo. Era obrigatório eu passar aqui. Aprendi com o meu pai. De lá para cá, depois que eu morei aqui, eu não deixei de vir nem um dia. Muitas vezes eu fui o primeiro a entrar aqui, não foi? Olha, são argumentos muito fortes. Apesar dos argumentos do Jorge, seu João não mudou de ideia. Ele também atribui o fechamento da revistaria, a idade e por algumas razões particulares. E não dá para negar. Os motivos dele são compreensíveis. A idade já está avançada. Esse mês, agora é dia de São João, eu vou fazer 84 anos. Já o ano que vem já estou com 85, né? E uma pessoa com mais de 80 anos já praticamente não serve mais. E tem o problema da minha esposa, que é ela que me ajuda muito aqui. Ela está muito doente. E ela não pode ficar aqui comigo. Seu João aproveitou a nossa visita para contar algumas curiosidades da revistaria. É que eles vêm aqui, folheiam, folheiam e depois viram as costas e vão embora. Não, é assim, eles vão folheando, lêem a reportagem e vão embora. É, vão embora, é. Reza a lenda que um dos maiores vendedores de revistas desse país é esse homem aqui, ó. Silvio Santos. É verdade? É verdade. Todas as revistas que vêm com Silvio Santos, a gente vende, não sobra. Vende tudo, tudo. É mesmo? É. E já tem gente que nem sabe o nome da revista. Eu quero a revista que tem o Silvio Santos. Sabe que tem um livro que eu gosto muito aqui, ó. Esse aqui, ó, é o livro dos recordes. É, foi o livro dos recordes. Não é? É, o grande book. Mas se o senhor ficasse mais um tempo aqui, ó, o senhor podia entrar com uma revistaria mais antiga da região. É, você tem razão, viu? O nome do senhor é João. Ah, eu chamo o João porque eu nasci no dia de São João. Mas dia de São João é agora, dia 24. Dia 24. 84 anos. Olha só. 84 anos, é. Então que nós viemos aqui nas vésperas do seu aniversário de 84 anos? 84 anos, é. Parabéns pro senhor. Parabéns, seu João. Muita saúde, muitas felicidades agora que o senhor vai começar uma nova fase, não é? É. Curtindo mais a vida e trabalhando menos. É, se tiver alguém interessado em adquirir aqui, a gente está aqui. Ou com vendendo a revista ou sem a revista, nós estamos aqui prontos pra fazer negócio. Mas é um comerciante nato, não é verdade? Mas é um comerciante nato, não é verdade?